Olá pessoal, tudo bem? O nosso vídeo de hoje vai fazer uma reflexão sobre positividade tóxica, que é um tema que está muito comentado hoje em dia e que tem causado bastante desconforto em muitas pessoas e por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Antes, porém, eu gostaria de convidar você a se inscrever, se já se inscreveu, a dar sugestões para o canal de assuntos novos e compartilhar e fazer comentários sempre que você achar que isso pode ajudar. Então, vamos lá. A positividade tóxica, na verdade, é uma negação. A gente pode dizer que é uma negação? Uma negação da realidade. Por quê? Porque faz com que você queira ver coisa boa em tudo. Aquela história assim, ah, bota um sorriso no rosto e vamos para frente. Olha, pessoal, isso é uma chatice. Não é proibido ficar triste. Ficar triste é da vida. Nem tudo é alegria. De vez em quando nós estamos aborrecidos, nós estamos chateados, estamos frustrados. Isso acontece, somos humanos. Nós somos seres que têm quase que, por uma espécie de essência, pela nossa própria condição, a vulnerabilidade. Nós somos seres vulneráveis. vivemos já num mundo que nos torna cada vez mais ansiosos pela maneira que a cultura vive hoje. Em que as coisas rapidamente perdem valor, as necessidades são cada vez maiores, tudo rapidamente perde validade. Nós estamos sempre tendo que correr cada vez mais atrás da cenoura de cada um. Então, além da nossa condição essencial de ter essa percepção de que a vida é uma força muito grande, muito imprevisível e que pode nos afetar a qualquer momento, pode nos, tanto de alegria quanto de tristeza, não temos controle sobre quase nada, nunca tivemos e nunca vamos ter, porque a vida é muito mais forte do que cada um de nós individualmente. ela é uma força que não é uma força inteligente. Até tem um texto no meu blog sobre isso, se você quiser ler, está convidado, eduardocarvalho.net, tem muitos textos lá. Então, lá no desses textos eu comento que a vida é uma força e é uma força que não é uma força inteligente. Portanto, a vida não é previsível, a vida não é algo que a gente possa ter controle, o que nos torna naturalmente vulneráveis a tudo. coisas podem ir embora, podem desaparecer da nossa vida, pessoas, situações que nós temos como certas, que nunca nada é certo. Então, nós somos vulneráveis, essencialmente vulneráveis. Portanto, nós temos que levar em conta outra coisa. Você não está sozinho no mundo, você não está sozinho no mundo, você está dentro de um contexto, seja lá onde você está, compartilhamos o mesmo mundo, mas você tem a tua cidade, você tem o teu trabalho, você tem a tua família, os contextos sociais, culturais, políticos, familiares, eles interferem demais na nossa vida. Como que você vai estar bem quando pessoas que você gosta, às vezes, não estão bem? Como é que você vai estar bem se você se sente inseguro no teu trabalho, se você teme passar por dificuldades, por passar necessidade? Não dá para ficar botando sorriso no rosto e achar que tudo isso é felicidade. Não é. Não é. Em outro vídeo, eu comentei que a felicidade possível é a serenidade. A serenidade é ter essa consciência das coisas. Então, não dá para ficar ficando, não dá para ser feliz o tempo todo. Dá para ter momentos de felicidade? Dá para ter momentos de felicidade? Obviamente que sim. Vamos aproveitá-los. Mas também, nós só temos momentos de felicidade, sabemos que estamos felizes, porque temos momentos de tristeza. Então, o que não dá é essa forçação de barra, porque daqui a pouco você fica vendo nas redes sociais, em alguns lugares, algumas pessoas que propagam essa positividade tóxica, que a gente está feliz o tempo inteiro. E aí, daqui a pouco, você termina se sentindo mal por não estar feliz. Parece que você é incompetente se não estiver feliz o tempo todo, não estiver tendo dias perfeitos. Não. Às vezes, está ruim. Qual o problema? Qual o problema de ficar chateado? Qual o problema de estar decepcionado? Podemos trabalhar as expectativas? Podemos. Mas, às vezes, mesmo que você trabalhe as expectativas, você fica decepcionado. Às vezes, o seu contexto está desfavorável. Você vê coisas na internet todo dia, gente, tragédias absurdas que acontecem cotidianamente, e que hoje também é uma das maneiras do mundo nos afetar mais, porque nós temos acesso a tragédias que acontecem no mundo inteiro a todo momento, algumas até em tempo real. Como que você vai ficar bem vendo coisas que estão acontecendo assim? Então, saber filtrar, ok. Saber dar boas interpretações, ok. Isso é muito legal. Saber avaliar até que ponto nós temos controle sobre as coisas. é sensacional, agora, estar feliz o tempo inteiro, se cobrar de estar feliz o tempo inteiro, não dá. Não dá. Nós até podemos avaliar que esse tipo de cultura da felicidade, a todo momento, a qualquer preço, no fundo, talvez seja uma política para favorecer consumo, esse tipo de coisa, porque se eu devia estar feliz e eu não estou, talvez esteja me faltando alguma coisa. E se está me faltando alguma coisa, é alguma coisa que talvez eu possa comprar. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter muita consciência da nossa situação, da nossa situação de instabilidade, que a própria vida é instável. Tudo é uma luta constante. Dentro do nosso corpo é uma luta constante. Fora dele é uma luta constante. Então, as coisas, às vezes, não acontecem como esperamos, às vezes, mesmo que você tenha se esforçado muito, não rola, não dá certo, não é culpa tua, você fez o que pôde, é isso, te entristece. Às vezes, uma pessoa que é importante para você se afasta, seja do jeito que for, como? Como está feliz o tempo inteiro? Então, procurar estar consciente das coisas, procurar saber dar a medida das coisas, procurar estar sereno, sereno, isso é muito legal, isso é uma tarefa evolutiva, a qual merece que nós possamos nos dedicar. Mas, tem sempre alguma coisa que está nos aborrecendo, tem sempre alguma coisa que está nos chateando, seja ela de ordem institucional, seja ela de ordem pessoal, seja ela do que for. Então, não dá para estar feliz o tempo inteiro, não se sinta mal se você não estiver feliz o tempo inteiro. Agora, se você estiver triste demais por um período longo em que nada te agrada, em que nada te faz bem, bom, aí a gente pode ver isso por outro ponto de vista. Existe a terapia, existem recursos de ordem médica, existe todo um arsenal de situações que vão poder te ajudar. Mas, estar alegre, depois estar triste, estar bem, daqui a pouco não estar nem tanto, isso é a vida. Isso é a vida real. E, às vezes, esse pessoal da felicidade a qualquer preço, que você tem que estar achando tudo legal, que tudo é aprendizado. Não, às vezes não é aprendizado, às vezes é dor. Às vezes a gente está sofrendo mesmo. Não tem problema de estar sofrendo. Vamos parar com essa chateação, essa encheção de saco, de dizer que, se você não está feliz o tempo inteiro, há alguma coisa errada com você. E outra coisa, essas teorias de felicidade, essas coisas, elas pecam no básico. Qual é o básico? Nós não somos iguais. O que vale para um, não vale para o outro. Cada um de nós é diferente por si só, já biologicamente. E cada um tem a sua história de vida, passou por determinadas coisas, tem as suas cicatrizes, tem a maneira como viveu, como foi afetado pela vida, enfim. E essas teorias, elas sempre partem do ponto que todo mundo é igual e que se dá certo para o fulano, se dá certo os cinco passos da felicidade para o fulano, se você não consegue, porque você é incompetente. Não, você não é o fulano. Pode ter dado certo para ele. Você pode até ver o que você pode ajeitar isso para ti como aprendizado e você colocar em prática. mas não te obriga a ser igual a ele, não te obriga a você seguindo os cinco passos, os oito passos, os três passos, essa coisa dessa autoajuda forçada, que, enfim, a autoajuda, do jeito que é, com esse estilo de situação, nada mais é do que o seguinte, ó, compra isso aqui e tu pode ver, um livro de autoajuda não te basta, daqui a pouco tem que ter outro, outro, outro e outro. Por quê? Porque não funciona, porque nós somos diferentes. Entender algumas coisas, procurar fazer mudanças, procurar ajustar alguns conhecimentos na vida prática, isso é sensacional. E isso é o que a gente deve estar fazendo sempre, quando aquilo não serve para pessoas que somos. Serve para mim, tem a ver comigo? Ótimo, mas tem a ver comigo. Essa coisa do todo mundo feliz, que você tem que estar feliz, tem que estar positivo, tipo aquele jambobo, né? Aquele boneco que você bate, ele bate e volta, bate e volta, bate e volta, né? Não, não é assim, tá? Isso só nos faz sentir mal, incompetentes, parece que a gente não consegue. Não é que não consegue, não dá. Ok? Não dá. Somos todos diferentes, tivemos vidas diferentes, temos histórias diferentes. Tem horas que estamos alegres, tem horas que não estamos. Se você de vez em quando está alegre, de vez em quando está triste, olha, legal, você é uma pessoa normal, você é uma pessoa até saudável. Agora, se você está feliz o tempo todo, você vê felicidade o tempo inteiro, não sei. Assim como se você está vendo só tristeza em tudo e nunca vê nada de legal, também precisa ser visto. Agora, no meio termo, é onde as coisas realmente estão. ok, pessoal? Um grande abraço para vocês, mandem sugestões, visitem o blog, enfim, participem do canal, é sempre bom tê-los aqui. Já estamos com mais de quase 2.500, 2.400 associados ao canal e eu estou muito contente com isso. Participem mais, deem sugestões, façam comentários, podem criticar, mandem sugestões. Valeu? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto